O olho brilha, parecia ter um Rolex Vou comprar um kit alfilar, em um ano eu tô de McLaren A minha nave é escura, é da cor de bafoné Nem radar me pega se eu tô na XRF Se eu tô Sky... Fala aí, seus variados! Já faz um Nangank? Brrr, é a tela morta? Clique, se inscreve, compartilhe, já desce o Vodoro Online Que se demora, traga o som pra vocês, pesado do canal GhostCream Aí com o moleque pesque Aí na voz, moleque, Pest Aí, o Pest na voz com a música NSX Aí, NSX pra vocês aí Eu já ia trocar, ia falar NXX Mas não, é NSX aí Pest aí, canal GhostCream em 321 Tá ligado? Corrente brilhando Relógio estralando O copo sempre enchei E nós armado a tela do dente Trazendo aquele rec consciente Vai ter se tira né! De NSX eu tô num flash party piey Control chop E dia velho, com meu miato batando o ano, sou tipo um flash Eu tô armado, cegando esses caras, comando o flash Nela quer andar no NSX, quando me vê o olho brilha parecia ter um Rolex Vou comprar um kit ao Pilarem, em um ano eu tô de McLaren A minha nave escura é da cor de bafoné, nem radar me pega se eu tô na XRE Se eu tô em Skyline, se eu tô de NSX De NSX, entro no body body, com a chopp e de naveg Com meu miato passando voada, sou tipo um flash Eu tô armado, cegando esses caras, comando o flash Ela quer andar no NSX, quando me vê o olho brilha parecia ter um Rolex Vou comprar um kit ao Pilarem, em um ano eu tô de McLaren A minha nave escura é da cor de bafoné, nem radar me pega se eu tô na XRE Se eu tô de Skyline e o seu tô de NSX E está aí o canal Ghost Cream Aí PS7 aí pra vocês Moleque com a música NSX aí Moleque, fast aí Gostei demais do clipezinho Gostei demais do clipezinho Gostei demais do beat também O beat tá bom A letra também, moleque, tá insana O que precisa melhorar é você se soltar um pouco mais Deixar a tua voz sobressair um pouco mais aí Não se retrancar Não deixar, tipo, cantar tímido, sabe? Cantar pra fora Expor mais o teu talento aí Porque talento você tem Letra? Tem O beat aí tá insano Então se liberte aí Solte mais a tua voz Cante mais pra fora aí Porque você vai ver que o som vai ficar mais pesado ainda O trabalho tá Do começo ao fim Tá bom Só melhorar Como diz No próximo show que gravar Sobressair mais a tua voz Expor mais pra fora Cantar pra fora Pra nós ouvir E ver Mais o seu talento Gostou? Clique, se inscreva, compartilhe Fortalece que eu tô na rede mais like Mas não me vai Não tô aqui desmerecendo o trabalho de ninguém, não É o que eu sempre falo pra vocês Eu busco ajudar No que precisa Dar uma melhorada No que precisa Aí Ajustar Então Espero que vocês tenham gostado Já sabe Clique, se inscreva, compartilhe E fiquem todos com a gang de variadas Tchau